Olá leitores, eu sou a Adri e hoje eu vou apresentar esse livro para vocês. Esse livro, gente, eu li ele na semana retrasada, é um daqueles livros meditativos. Para você ter uma noção, eleitor, em cada capítulo, ele traz uma mensagem. Esse aqui, por exemplo, ele está dizendo, não sejas duro consigo mesmo. Afinal, né leitor, é impossível você se cobrando com o próximo se você é duro com você mesmo. Segundo o autor, ele nos diz que a felicidade só depende de nós. Esse livro, gente, eu li ele há uma semana, é um daqueles livros meditativos, sabe leitor? Que você, após a leitura da obra, você para para pensar, você para para refletir. Ele fala bastante sobre a paz, a tranquilidade. E para isso, gente, nós não podemos julgar o próximo. A gente não pode ficar se comparando, sabe? Ficar preocupado com o que o outro está falando a seu respeito. Aliás, não é nem inteligente ficar se preocupando com o que os seus vizinhos, seus colegas, ou seja lá quem for, está falando ou pensando a seu respeito. Isso, de fato, não interessa, gente, sabe? Ficar se comparando. Ah, eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo. Eu sou mais bonita, eu sou mais feia, eu sou mais isso, eu sou... Não interessa, gente. Aí vai a sabedoria animalesca, né? Você, por acaso, já viu um gato se comparando ao outro? Eu nunca vi. Ou um pato se preocupando porque a pena do outro pato do vizinho é mais bonito? Não existe. Então, gente, esse livro é um daqueles livros que você... Você é um livro que te traz, sabe... É como se fosse um bálsamo. Principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Essa época tão preocupante, né? Essa época tão conflituosa. É um daqueles livros, gente, tranquilo. É um livro harmonioso. É um livro mais voltado pra autoconhecimento, sabe? Você entrar em contato com o seu eu leitor. Então, gente, esse livro, ele traz muito... Ele fala muito como deixar as coisas amadurecerem, elas acontecerem naturalmente, sabe? É aquele tipo de livro que te traz orientações sobre a vida. Não esqueça, gente, de vocês colocarem aí, de se inscreverem no canal, dar o seu like e fazer os seus comentários. Quais são os leitores livros aí que você já leu, que você gostaria de ler? Esses livros meditativos, esses livros tranquilizadores. Ok? Tchau, tchau e até o próximo livro. Tchau, tchau e até o próximo livro.